Fala, galera! Aqui quem fala, vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, esse aqui é o último vídeo do dia e eu vou comentar mais assuntos e novidades bem interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. E é o seguinte, o primeiro assunto que eu separei aqui é sobre a possível volta das fendas aí no mapa do jogo. Eu comentei sobre esse assunto recentemente no canal por conta da chegada da nave espacial lá no mapa perto do penhasco praiano, porque logo após o lançamento da nave espacial apareceram algumas fendas na partida, tá ligado? E quando você entrou em alguma das fendas, você simplesmente saiu lá no céu do mapa, mas somente naquela partida. Depois, as fendas que estavam lá perto do penhasco praiano, do lado da nave, elas simplesmente sumiram. Mas só por conta desse motivo, a galera já começou a comentar teorias aí na comunidade de que as fendas podem voltar aí no futuro do jogo. E, mano, um detalhe bem importante é que vale lembrar vocês que as fendas meio que voltaram no Fortnite desde o início dessa temporada por conta dos saqueadores. Os saqueadores foram lançados nessa temporada, que é um novo grupo de capangas, vou dizer assim, que chega no mapa dentro de cápsulas através das fendas. Então, se a gente parar pra prestar atenção, as fendas estão no jogo desde o início dessa temporada e apareceram novamente depois do lançamento da nave espacial. Mas hoje teve atualização massiva 13.40 e foi vazado outra parada muito interessante em relação à possível volta das fendas. Olhem só, como dá pra ver na tela, de acordo com vazamentos, no futuro vai ter uma fenda bem grande lá no céu do mapa, manas. E, tipo assim, quem jogava Fortnite na quarta temporada deve lembrar que depois do lançamento do foguete apareceu uma fenda bem grande lá no céu e ela ficou cada vez maior, tá ligado? Conforme o tempo ia passando. E na quinta temporada a fenda acabou criando o cubo Kevin, né, lá no bioma de deserto, acho que todo mundo lembra disso, tá ligado? Então, olhem só, tem uma possibilidade de que uma fenda grande vai aparecer no céu do mapa novamente, assim como lá na quarta temporada, como dá pra ver na tela aí nesse vazamento aí. Claro, né, que não é nada confirmado, são apenas teorias, informações e vazamentos. Se tiver outra informação a respeito da possível volta das fendas, eu atualizo vocês aqui no canal, né, mesmo assim, é uma parada muito interessante, já que eu sei que o pessoal gostava bastante, né, das fendas, ficar se movendo pelo mapa rapidamente, então acho que o pessoal iria ficar animado com a volta das fendas no jogo, mas por enquanto, obviamente, apenas especulações. E pra finalizar então aqui esse assunto da possível volta das fendas, eu quero falar novamente aí da nave espacial. Como eu falei antes, a nave foi lançada lá no norte do mapa, perto do penhasco praiano, e depois do lançamento, ela simplesmente sumiu. Mas hoje, né, com a chegada aí da nova atualização, você pode encontrar novamente a nave espacial no mapa, mas agora ela tá do outro lado do mapa, lá no sul, né, perto aí das cidades da Cordilheira, como dá pra ver na tela, e agora a nave está totalmente aberta. Então o astronauta, né, que tava dentro dela, agora já saiu, e que na verdade, né, hoje foi encontrado nos arquivos que vai ser uma skin que será lançada na loja de itens do jogo. Mesmo assim, né, quem sabe a nave espacial tem relação com as fendas, com os saqueadores também, tá ligado, essas fendas aí no céu do mapa e tudo mais. Então quem sabe tudo tá se encaixando pro possível tema da próxima temporada do jogo, mas como eu falei, né, por enquanto apenas teorias, né, mesmo assim, eu acho que é um assunto bem bacana pra comentar com vocês, então já comentem se você acha que será bacana ou não voltarem as fendas aí no mapa do Fortnite. E rapaziada, um assunto bem interessante também é sobre o lançamento de novos itens. Hoje, com o lançamento dos carros no mapa, a Epic Games colocou na aba de notícias do jogo essa imagem aqui. Só que essa imagem, na verdade, mostra muito mais do que apenas os carros. Como dá pra ver na frente ali, o carro vermelho, tá ligado? A skin da Galaxy está segurando uma espingarda que atualmente não está disponível no Fortnite. Então quem sabe essa espingarda vai ser lançada muito em breve, tá? E lá no canto esquerdo, como eu já tinha comentado no canal, tem uma skin segurando uma tocha que pode ser também um novo item que vai ser lançado aí no jogo. Só que um detalhe importante, né, que vale ressaltar, é que dá pra notar que essa imagem aqui, pelo que parece, é do modo de corrida que vai ser lançado, como eu já comentei, o modo por tempo limitado de corrida, tá? Então pode ser que essas armas aqui, a tocha também, fiquem apenas disponíveis nesse modo por tempo limitado, mas também, né, claro, faz muito sentido que as armas podem ser lançadas aí nos modos padrões também. De qualquer forma, né, fiquem ligados, uma tocha e uma nova espingarda podem ser lançadas aí muito em breve no Fortnite. Então tá aí, né, um assunto bem interessante pra ser comentado aqui com vocês. E galera, todo mundo sabe que na quinta-feira começa uma nova semana no Fortnite, amanhã, né, vai começar a oitava semana dessa temporada, e os desafios da semana 8 vão ser liberados amanhã de manhã, porém hoje eles já foram encontrados nos arquivos do jogo. E olhem só quais vão ser os desafios. O primeiro deles, para você vasculhar sete baús lá na Fazenda Frenet, que é um desafio bem de boas. O segundo, eliminar três oponentes em fontes salgadas, completar uma prova do tempo do barco, que fica lá perto aí da cidade da Cordilheira, para você dirigir um carro de via do varejo até parque agradável em menos de quatro minutos. Então tá aí, né, um desafio, né, que vai ser liberado, que tem relação com os carros, né, uma parada que eu achei bem bacana, para você coletar 500 de madeira lá em Alameda Arborizada, causar dano a oponentes de dentro de um veículo. Outro desafio é a mesma coisa, só que você tem que causar 10 mil de dano a oponentes de dentro de um veículo, que é muita coisa, só que lembrando que esse desafio você consegue, né, fazer no modo esquadrão, né, com seus amigos. Eles podem te ajudar, assim, fica muito mais fácil. E o último desafio, né, que vai ser liberado amanhã, vai ser para você coletar 7 caixas de munição lá no Lago da Preguiça, um desafio, né, bem de boas também. Lembrando, claro, que esses desafios vão ser liberados amanhã de manhã, e assim que eles forem liberados, eu já vou trazer aquele vídeo básico no canal, dando dicas para vocês. Então, se você tiver alguma dificuldade em resolver esses desafios, dá uma passada no canal, né, eu tenho certeza, aí que vai te ajudar bastante, ok? E por fim, gurizada, o último assunto que eu separei aqui, é sobre todas as danças que foram vazadas hoje, aí na atualização 13.40. No primeiro vídeo que eu postei hoje no canal, eu mostrei todos os itens a que hoje foram vazados, incluindo as danças, só que quando eu tinha postado o vídeo, não tinha sido vazado ainda as danças de fato dentro do jogo, mas agora já temos o vazamento completo. Vale lembrar que hoje essas quatro danças foram vazadas. E agora você confere todas as danças dentro do jogo, olhem só. E agora você vai fazer um vídeo básico no canal, essas danças e gestos, fique ligado, elas vão aparecer na loja ao longo das próximas semanas, já vai preparando os V-Bucks aí na sua conta. E só um detalhe importante, é que eu tive que tirar a música aí do gesto Raise the Cup, já que ele possui uma música, né, com direitos autorais, ok? Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Deixe embaixo nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui, o que você acha, né, da possível volta das fendas aí no mapa do jogo, se você realmente acha, né, que faz sentido as fendas voltarem no mapa, quem sabe já na próxima temporada, afinal, né, apareceu o Fender depois aí do lançamento da nave espacial, e elas também aparecem, né, desde o início dessa temporada, aí por conta dos saqueadores, né, que eles chegam no mapa aí dentro das cápsulas, através das fendas também. Então, quem sabe, a Epic Games está dando essa dica pra gente desde o início dessa temporada, que as fendas podem voltar no mapa no futuro. Só que, claro, né, só apenas especulações, nada confirmado por enquanto, então deixe nos comentários a sua opinião a respeito desse assunto também. E se você gostou do vídeo, manos, deixa o likezão maroto, porque não custa nada e me ajuda muito, e não se esqueça de mandar esse vídeo pros seus amigos, que adoram saber das notícias, novidades e tudo mais, e aquele seu amigo, né, que adora resolver desafios semanais, pra ele já ficar ligado nos desafios da semana 8, que vão ser lançados amanhã de manhã. Então é isso, manos, aquele abraço, e vemos o próximo vídeo. Valeu, falou-se, eu fui!